Vou estar aqui mostrando o caminhão do meu amigo, abaixa um pouco e dá direitos autorais. Caminhão do meu amigo, Dennis Baia, opa Dennis Baia, passando um pretinho aí, ó, dando um grau, veja o qualificamento do Piaia, diz aí se tem algum caminhão mais qualificado a boca dele, ó, 15, 13 e a tapizeira, aí, ó, olha a entana dele, ó, só dá um grau aqui, ó, ó, veja aqui, ó, olha o grau da entana, ó, veja, adesivado tudo lá em cima, ó, ó, caixão de som, é, 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 os guris, ó, aí, ó, pretinho, é, fazemos um vídeo mostrando som, aí, ó, pretinho aí, ó, como vocês podem ver, topzera, galera, ó, lameirão aí, ó, também passou, dá pra ver que tá brilhando, bichão, olha aí, galera, ó, puxando, ó, só, é, feijão, né, Dennis, ó, os capizão, será que é, tem ponteira e canta turbina, né, Dennis, é, ele que fez em casa, ó, aí é só o caminhão do Piaia, show de bola, né, você tá doido, aí tem bastante detalhe lá dentro, pro galera, você tá doido, aí sim, ó, mostrar o resto, ó, 15 e 13, ó, você tá doido, bicho, fé, não vou mostrar muito aqui, ó, por causa da placa, né, mas bem qualificadinho, ó, aí, ó, pimentinha, fé em Deus, ó, aí, ó, mostrar um pouco aqui, ó, aí, ó, aí, ó, esse fica pro próximo vídeo, beleza, galera, se vocês quiserem ponte dois, deixa aí nos comentários, ó, bem topzera caminhão do Piaia, ó, cê tá doido, ó, aí não, né, galera, cê tá doido, bicho, ó, ó, deu uma olhida lá dentro, não sou, ó, só de mais coitada, ó, aí, ó, até aqui, ó, tem o nome dele, ó, Dens, moleque inspirado, né, Dens? É, aí, ó, aí sim, né, mais qualificado, tem um cavalinho lá, da Volvo também, carretona, Dens, um TT 55, lapiseira, Dens, é os guris, né, cê tá doido, se vocês quiserem mais vídeo, deixem nos comentários, beleza, pessoal, valeu!